1, 2 e fala galera, beleza, aqui quem vos fala é o Dragon, trazendo mais um vídeo pra vocês, vamos falar de vários assuntos muito daora, vamos falar de alguns tópicos bons hoje, vamos falar também sobre a questão da série do Loozinho, do filme do Loozinho, sim vai ter filme, vamos falar de algumas atualizações também, algumas mudanças, o que vem novo, esse projeto, esse ano, Pentakill vamos falar também nesse vídeo, vamos falar muita coisa nesse vídeo, então segura, e fica aí até o fim do vídeo, mas antes, eu quero te apresentar a ferramenta de Roney Game, é uma ferramenta, não rápida, mas pelo menos de graça, onde você absolutamente não precisa fazer nada, onde a sua internet vai usar pra resolver alguns bytes, e assim você lucrar um pouco com isso, e aí você usar pra aquele seu RP, ou fazer com aquela coisa que você queira sacar esse dinheiro, ou até mesmo em Bitcoin, duvida? Então vem comigo. O seu único trabalho é deixar aberto no computador, ele não usa o seu processamento, ele não minera a sua máquina, e nem usa o seu computador, são apenas alguns bytes da sua internet, que claro, que por mais que você tenha a mesma torradeira que eu, nem vai sentir a diferença, e assim recebendo após por isso. Pra ficar melhor ainda, usando o meu link cedido pela Roney Game por meio do canal, você já começa com a porcentagem acima nos 25%, ou 5 dólares inicial, podendo assim, chegar nos 20 dólares mais rápido, já pra poder sacar no seu PayPal ou Bitcoin, caso você saiba como funciona, onde você tira sua carteira Bitcoin e etc. Mas, relaxa que ele não usa dados, nem rouba nada do seu computador. Então baixe agora e ganhe comigo pra pegar aquele seu RP desejado, ou apenas lucrar um pouco com isso. É uma maneira grátis, mas não tão rápida assim. Mas, um método que convém muito pra nós na internet, beleza? Bora pro vídeo. Só pra lembrar aí, pra quem não entrou no seu LOL ainda, já faz um tempo, desde o dia 3 lá, o mercado de... desde o dia 3, né, desse mês, vai fazer uns bons 5 dias aí, já estamos com o mercado de essências aí no ativos no LOL. Então pra quem tava esperando muito aí chegar essas promoções, já tá lá e não vai perder dessa vez a loja como eu perdi a última vez, quando eu vi já tinha até acabado. Sobre também de questões de novas skins, que sempre estão entrando em promoções um pouco de tempo, tem várias skins que estão em promoções aí até o dia 24 de maio, e as novas skins também que entraram lá na época do... do... arruinado, como o Draven, até mesmo a Karma, a Shyvana, os... os Cosmos Negros e até a Rainha de Batalha vão entrar em promoção. Saqueadores, Vigias, Destruídos, Pergaminhos de Shanghai, né, e Lendária só entra uma vez, no caso a Catarina já entrou. Então ela não vai entrar, mas vai entrar, sim, as Rainhas de Batalha, como Kiana, Jana, Diana, Rainha de Batalha também. Saiu um teaser, o próximo campeão vai entrar no próprio Wild Rift, vai ser a própria Irelia, e no Legends of Runeterra vai entrar um teaser de um evento por dia 19 de maio sobre Cosmos, e aí vocês já estão vendo no fundo se mexendo como é que vai ficar este fundo aí. Sobre as questões dos projetos, os projetos elas vão entrar agora, né, daqui a algumas semanas. Pra quem até não viu, as interações já estão no canal, as interações de cada uma das skins do Mordekaiser e do Renekton são skins lendárias, então mudaram todas as falas deles e as interações consequentemente juntos. E para as skins antigos, como Lucian, Pyke, até mesmo do Pyke, né, que já é do projeto da frente, né, porque o Lucian era do projeto antigo, Fiora, Warwick, Akali, Zed e Jinx, elas vão receber umas cromas cada uma delas por 300 de emblema do passe do projeto que vai ter este ano. Contando também este ano com o mesmo baú que teve da última vez, né, que é o Genetic, que seria de humanos, meio humanos, meio máquinas, no caso, tipo, a Sejuani é uma Genetic, no caso, e as Orbs projetos também, além também de um pacote do Bastião que vai poder ter chance de ter 3 skins misteriosas, ou 4 skins de fragmentos, ou 4 skins permanentes aleatórias, que é 1% de chance. Para quem, assim como eu, ficou muito eufórico com o anunciamento do Pentakill, anunciamento, nossa, mas que essa palavra existe? O anúncio do Pentakill em que eles deram a própria entrada, né, por mais que foi muito criticado a própria entrada do MSI com o cara que nunca lava a boca enquanto estava todo mundo tentando escutar a música, a música, enfim, eu achei muito boa, né, uma opinião pessoal aqui no meio do vídeo, que eu achei muito boa a música. Bom, eu sempre curti Rock, sempre, Pentakill foi minha banda favorita, e esse ano vai ser o ano do Pentakill, mesmo assim como aconteceu as duas vezes em dois anos distintos atrás, em que lançaram a Mortal Remind e depois cantaram também a Death Fire Grasp, acho que era, não, pera, Death Fire Grasp não é o John Land que canta. E fizeram lá no anunciamento na abertura do Mundial com a música do Pentakill. E essa eles cantaram, né, uma música também na abertura do MSI, e na abertura do Mundial também vamos ter mais Pentakill ainda, porque este é o ano do Pentakill, e o seu álbum, né, que deveria ter lançado, juntamente pelo menos a primeira música em qualidade boa, mas pode ficar tranquilo que até agora o final do MSI e começo do Mundial vamos ter a abertura aí com o próprio, é, com o próprio Pentakill, e aí acho que não sei se vai sair o álbum dele junto ou se vai sair também lá quando acabar, né, depois da abertura do, 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 da final do jogo, daí demora muito tempo, mas espero que venha com bastante música e muito massa esse álbum também. A série já foi anunciada, eu tinha mandado um vídeo não faz muito tempo falando sobre a questão que eles estavam com uma informação, porque eles sempre, a Riot vai lançar alguma coisa, ela diz pra algum dia, e ela não fala que esse dia é o anúncio, eles falam que vai ter alguma coisa nesse dia, normalmente quando é anúncio é sempre eles vão lançar um teaser, alguma coisa, e foi exatamente isso que aconteceu, né, já é o modelo padrão da Riot de fazer as coisas, né, quem já tá ligado já sabe que é assim, e aí a gente viu aí o trailer da série que ela vai entrar na Netflix, o que deu muita repercussão, esse timing de lançar agora junto com o Dota, que também tem uma série agora na Netflix, né, que no caso é mais estilo anime, e o da Riot é mais de animação, e muita gente criticou dizendo que a Riot tava copiando, né, e essa parte até posso defender um pouco, porque ela tinha já falado sobre essa série desde o 10 anos de LOL lá no começo de 2020, é que eles demoram pra lançar as coisas mesmo e são muito atrasados, mas ela abriu uma vaga para a animação sênior, acho que é, se eu não me engano, no próprio site que eles estão contratando pra CGI, ou seja, vai ser o... eles já estavam empolgados desde 2019, olha como a Riot demora muito com os projetos, quando lançou o filme do Warcraft, em live action, né, com personagens reais e etc, só que eles querem lançar como as cinemáticas que eles lançam, com CGI quase realística, mas que eles cogitam também a possibilidade de lançar um live action, e aí abriu a vaga, sim, lá tá a vaga, lá no site da Riot, né, se você for um mega extremo animador VFX e etc, você vai ser contratado pela Riot, tem uma vaga aí pra competir, que é onde vai sair o filme do LOLzinho, então está bem próximo de lançamento, já que eles estão comentando desde que lançou o Warcraft, faz muito tempo que eles estão planejando esse filme. Tínhamos comentado no último vídeo também que o Pride desse ano, alguns eventos novos, eu mostrei aquelas imagens novas aí, já tá liberado também, então só um aviso mesmo, que na loja lá você pode ir, simplesmente, quem, igual eu, que quer pegar pelo menos todas as coisas que são gratuitas, e você pode simplesmente ir, na loja tem um pacote de que você tem todos os ícones do Pride, de todas as cores lá, tem obsidiana, ametista, olho de gato, tudo por um de essência azul, ou um pacote que engloba todos esses ícones por um também de essência azul. Falando em projeto, falamos algumas coisas das projetos também, existiu, saiu no Reddit, ainda temos pouca informação, apenas para alertar um pouco vocês, que saiu, existe um TXT, um arquivo de texto, em que vem mostrando várias coisas do modo rotativo do LOL, então no caso está mostrando lá, Summoner's Drift, está mostrando lá os Aram, Urf, tem todos os modos listados, que é onde, tipo, quando o código de programação vai lá, e ele simplesmente cata, dali os modos rotativos, e simplesmente aciona qualquer um deles. E aí foi colocado mais um novo, onde está escrito UltiBook, Livros das Ultimates, em uma tradução mais direta, e tem um novo modo rotativo projeto. E no projeto, esse evento projeto que nós tivemos há um tempo atrás, ele não vai estar presente nessa vez, e eles não fizeram nenhum novo, mas como é modo rotativo, é um modo que cai, eles escolhem para jogar durante um evento, vai ser o Nexus Blitz novamente, vai voltar este modo de novo. E termos mais nos dois grandes eventos, ainda que já está anunciado, para os próximos meses, lá para junho e tal, vai ter ainda mais dois grandes eventos aí para frente. Então pode ficar tranquilo que mais modos, se não for criado, pelo menos vai rotacionar mais modos novo ainda. Ainda está bem no início, não posso dizer muita coisa, ou dizer, ou saber o que é, especular alguma coisa, porque eu posso errar muito feiamente. Então espero que vocês comentem aqui embaixo, me ajudem a me iluminar o que pode ser este modo aí. E também esse UltiBook aí, se vai ser, sei lá, alguma coisa onde você pode escolher Ultimate de quatro personagens, e você ter um personagem montado com quatro Ultimates no QWER, Será que vai ser um modo muito assim? Seria muito louco? Ou eu que estou sonhando demais e seria muito da hora? Enfim, eu sou o Drago, vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Comenta aqui embaixo para me ajudar, não só nos vídeos, mas me ajudar também sobre esta questão destes modos que eu já estou pedindo ajuda de vocês para entender o que é tudo isso. Se vocês também já estão ligados, deixe seu comentário embaixo também. Não esquece do like e do sininho também, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Drago, eu fui e tchau!